Começar assim com o Marcola lá dentro, que ideia já? Sim, tivemos preso na mesma cadeia junto, né? Na casa de custódia lá, no anexo, quando ele aguentou lá, a gente tava lá. É lá em Venceslau, né? Tabaté. Tabaté? Tabaté. Tabaté foi onde surgiu, inclusive, né? O comando, né? Foi Tabaté, eu vim nascer. Era o geléão, morreu esses dias, o geléão de doença. Você tava lá quando surgiu? Ele tava antes, era o Serpente, pô. Não, eu sei, pô, mas é por causa que eu queria saber se você tava em Tabaté. Tava lá. Tava lá. Tabaté, né? Tava lá. É, foi, disse que foi numa briga de futebol, né? Que começou tudo. Foi no pátio. No pátio. E aí, quando começou, que você viu que tava tomando corpo, que tava crescendo, né? Porque antes do comando de São Paulo já tinha o do Rio de Janeiro, né? Que é o vermelho. É, a organização que surgiu mesmo no Brasil mesmo foi no Rio de Janeiro, né? O cara, como a Falange Vermelha, né? E fizeram aquela penitenciária lá, Bangu, Segurança Amar. Depois teve várias outras cadeiras. Mas a primeira penitenciária, Bangu. Pois teve o primeiro grupo. É, e a Ilha das Cobras, né? Hoje não existe mais também. A Ilha das Cobras. Aí existe ainda essa Ilha das Cobras, não existe? Não, lá fizeram o shopping. Sério? É que tem um Nelson de Ilha das Cobras no Brasil que realmente... Tem, tem uma outra Ilha das Cobras. É quase impossível de entrar... No Brasil? É, de tanta cobra que tem. Mas de cobra mesmo. Acho que é no Rio, se eu não me engano. E a cadeia é no meio dela? Não, não, não tem cadeia. É só a ilha. Eu achei que a cadeira é nessa ilha. Ah, tá. Ah, tá. Eu sei o que você tá falando. Igual nos Estados Unidos, tem uma cadeia que é no meio d'água. Não tem cara fugindo. No meio do mal. Não, tem ilha aí que é tudo cheio de cobra. E qual que é a cadeia que tu passou que foi a pior? No sentido assim de... Falar puta merda aqui, é horrível de viver. Casa de custade. Que era da onde? Tabaté. Tabaté. Casa de custade. Esse que é o piranhão que eles falam? Não, o piranhão era no fundo dela. Depois inaugurou, aí eu desci. Lá pra baixo. Sóprei a 160 presos. Na época. Mas o que fazia ela ser tão ruim? Não tem nada. Não tem trabalho, não tem nada. 40 minutos e 3 dias por semana de sol. Não era todo dia? É. 16, 16 ainda. Não sortava todo mundo. O não fazer nada é o pior de tudo, né? É, é a oficina do diabo. O que você acha que poderia fazer pra cadeia ser um local menos violento? E realmente fazer as pessoas que foram pra lá e erraram saírem melhor de lá? Ó, o governo faz tantas as coisas e eu já falei pra vários repórteres quando dou entrevista. O governo faz o quê? Uma coluna agrícola, várias. Várias colunas agrícolas. Sabe o que é que é uma coluna agrícola? E pôr os preços pra trabalhar. Tinha isso antigamente, né? Pra trabalhar, pagar o salário pra eles, quando eles saem, ajudar a sua família, entendeu? Quando eles saem, saem com documento, com dinheiro. Agora, hoje, eles não fazem isso. Eles não fazem. Venceu a cadeia dele, tem que ir embora direito. Mete o pé nele e manda embora, sem um tostão, sem nada. Eles vão fazer o quê? Fala pra mim. Vão roubar o primeiro coitado que vem na frente. Vão roubar a mãe, vão roubar o pai. Vão depender da própria família. O quê? O cara ficou dez anos, cinco anos preso. Aí, só o duro. A justiça não dá trabalho. Não dá. Ou trabalho ou estudo, né? Entendeu? O cara sair com uma profissão, né, às vezes. Pra você ver, eles não fazem. Queria coluna agrícola. Mas eu acho que, sabe por que não tem tanto auxílio? Porque eu acho também que é por causa que já não tem pro povo que tá fora. Aí, eles ainda pilham o povo e falam assim, olha, se vocês que não roubam, não fazem nada, não matam, não fazem nada, não tem, por que eles vão ter? Mas não tem porque eles não querem. Exatamente, eu sei, mas esse é o jogo, entendeu? Do negócio. Eles não fazem isso, sabe por quê? Até, isso aí é até ruim, tá falando essas coisas aí. Eles não fazem isso, porque vão jaziar o bolso deles. É, então, a cadeia cheia é dinheiro pra eles também, entendeu? Cada preso, eles ganham mó dinheirão. Cada preso. Eles falam, preso, come aí, ó. Bife cebolado, batata frita. É, mora em hotel de estrela. Tudo mentira. Tá comendo tudo fedendo, azedo. Só pra chegar na conta, pra eles tirarem pro bolso deles. Tudo mentira, a família tem que levar a roupa pro coitado preso, que tá preso. Tem que pagar, chega. Você tá me entendendo, cara? E eles falam aí nos reportes. Tudo mentira. Então tu acha que o cara caiu lá dentro, piorou? Tá lá dentro, tem que lutar pra sair. Pra sobreviver. É a igreja que ajuda muitas vezes lá, né? É a igreja, ajuda. Tem companheiro que tem condições, um ajuda o outro. Porque na nossa cadeia você vem, é tudo nido. Você chegou, oi, irmão, tá vindo da onde? O companheiro, tá vindo da onde? Tá precisando de quê? Uma pasta, um sabonete, uma calça, uma blusa, um cobertor. É um ajudando o outro. Antigamente não era tão assim, não, era? Antigamente não era assim, não. É lei seca. Antigamente você chegava na penitenciária do Estado, tinha que pagar seu caixão. Porque antigamente tinha Senai, né, na penitenciária do Estado. Tinha o maquinário, era pedreiro, era servente, era pintor, era estúdio. Senai é o que? A escola que você fala? Senai. Tinha dentro da cadeia mesmo. Pro preso fazer? Pro preso, saiu com... Mas o preso começou a fazer rebelião e quebrar as macas, tudo. Os caras que vinha da rua ficam com medo, não tem mais. Não tem mais. Os caras saiam melhor, pelo menos. Depois saiam. Os caras eu vi sair com... O cara saiu trabalhando. Com o emprego, concurso. Com o emprego, da penitenciária do Estado, eu vi vários. Eu não aprendia nada, que eu só ficar matando os outros, só no caixão. Aprender o quê? Mas tu nunca se interessou em trabalhar, em estudar? Eu não tinha jeito. Eu tinha que dormir com o zé aberto e com o outro fechado. Às vezes com os dois abertos, os caras mexavam a porta, queria matar eu, aquele rolo de cobre danado. É um ciclo vicioso, né? Mas você tinha uma dívida, igual você falava que o cão te usava. Você tinha uma dívida com ele, você não podia parar? Tipo, peguei força hoje, amanhã vou ter que retribuir de novo. Você acha que você tinha um dívida? Com o diabo? É. Não. Por exemplo, eu tinha inimigo, eu falava, hoje eu vou ter que matar a gente. Eu vou fazer uma lista na mente. Cicano, libertando, fulano, para ele vai descer. Eu começava pelo primeiro da lista. Aí eu chamava ele, para me dar força, que era tudo dele. O sangue era dele mesmo. Ele só queria a alma, os corpos. Entendeu? Você pode ver quando você mata uma pessoa, pode perceber, você fica olhando de longe, distância de dois metros. Pode ver que sobe um ramoinho, assim, preto. Pode ver que vai embora. Vai embora. Vai com a poeira? É, mas é preto. Pode ver que ele sai do corpo da pessoa. Vai embora. Você já viu muito isso. Logicamente, está indo para o inferno, a alma dele. Logicamente. É, verdade. Para ver uma vez, já cansei de ver isso aí. Cansei, o corpo está lá. O corpo está lá e sai aquele ramoinho preto. O corpo dele vai para fazer assim ainda. Mas essa ligação com o diabo que você tinha, você chegava a conversar ou não? É só pedir e vir uma coisa, você sentia e pronto. Ou tinha um diálogo, assim, pensamento? Não, eu chamava ele. Chamava ele antes de ir para a guerra. Chamava ele. Você só ia depois de chamar ele? Ia para um canto, assim, que ninguém ia ver. Já saía incorporado com ele. Aí ele ia junto contigo. Comigo, comigo. Era a força dele. Era a força dele que ele está falando. É o caboclo da mata. Ele é índio, ele é guerreiro. Mas nisso daí, você não acha que você perdeu sua alma? Não. Não sou mais de diabo. É, como ele falou, ele se batizou, ele entendeu. É, ele recomeçou, né? Por causa do batismo. É, entendeu? Não sou mais de diabo. Ele perturba eu, perturba, melhorando um monte de coisa para mim, me provocando, mas eu saio fora. Sim.